Música Todo mundo sabe da histórica ligação da cidade de Teoflotone com a extinta estrada de ferro Bahia e Minas. O Retro 33 Anos da TV Imigrantes vai trazer hoje um conteúdo super interessante. Uma entrevista feita com vários ex-ferroviários e pessoas que são ligadas a ex-ferroviários. Foi quando a cidade completou 150 anos de existência. Alguns naquela época já estavam com idade bastante avançada e hoje infelizmente já não estão mais entre nós. E você que vai acompanhar, conhece alguém que vai aparecer neste conteúdo? É o Retro 33 Anos da TV Imigrantes. Comente aí e compartilhe. Foi a ligação da sua família com essa estrada? O meu pai, meus primos, tinha bastante gente na Bahia e Minas. Seu pai fez o que na Bahia e Minas? Meu pai era agente de estação. Agente de estação? Era o que efetivamente? Era um tipo de auxiliar, ele era deficiente físico, ele perdeu um braço, ela servia em serviço e a partir daí eles mudaram ele de função. O pai da Benedita também é importante para Teoflotone e ajudou a trazer o progresso. Agora esse moço aqui é um dos que chegou a pôr a mão na massa, trabalhou literalmente. Qual o nome do senhor? João Gonçalves. Seu João Gonçalves, o senhor está com quantos anos hoje? 75. O que o senhor chegou a fazer na estrada de Ferro e Baiminas? Ferreiro. Ferreiro, o que o Ferreiro fazia? Faz tudo de ferramentas, né? Essas coisas. Então o senhor era uma espécie de artesão da Bahia e Minas? Da Bahia e Minas. Quando arrancaram a Baiminas daqui, o que o senhor sentiu? Quando saí daqui eu já estava lá para Lavras, né? Eu fui uns seis meses antes, né? Já tinha saído, tinha transferido? É, já tinha saído já. E foi embora com muita dor no coração? É, o jeito, né? Tá certo. O jeito, né? Tinha que obedecer ou então perdeu o serviço? Sim. Legal. Mais um aqui, qual o nome do senhor? Paulo Ferreira Caminha. Seu Paulo, o senhor está com quantos anos? 82. 82 anos. O senhor também pegou, pôs a mão na massa, trabalhou na Bahia e Minas? Há 35 anos mais ou menos. Qual era a função do senhor? Bombeiro hidráulico. Bombeiro hidráulico. Mas é fazer bombeiro hidráulico? Obviamente. A água da locomotiva. A água da locomotiva, o senhor que comandava? E a canavela. Então o senhor viajava muito? Viajava muito. O senhor foi transferido para onde quando acabou a Bahia e Minas? Belo Horizonte? Belo Horizonte. E depois que aposentou, vem embora para a terrinha? É, eu estarei lá mais de 10 anos para conversar aí. E vem embora com muito gosto? É, e a família já ficou aqui que eu não levei. Eu voltei para casa. Tá certo. Mais um aqui. Como é que é? Meu pai foi empreiteiro dela quando começou daqui para cima. Colocou a mão na massa e chegou a fazer a estrada? Quando começou daqui para cima, meu pai era empreiteiro. Beleza, depois eu falo mais com o senhor. Esse moço aqui, ele está com a cara de menino, mas também já está com a idade um pouco puxada. 75 anos, é isso mesmo? Quanto que é? Estou um pouquinho. Vou fazer 70. Ah, vai fazer 70. Mas não, está com a cara de menino, viu? Para os 70 anos. O senhor está com uma pequena deficiência visual aí? Visual, um grande problema de glaucoma. Eu operei várias vezes, sabe? Mas estou no meio da minha turma de companheiragem, sabe? Qual o nome do senhor? Amadeu de Olindo. O senhor também pôs a mão na massa? Pois, mais, mais. Quanto tempo de Baiminas? Ah, se eu falar vocês não acreditam. Eu trabalhei pouco tempo, por causa do problema da visão. Trabalhei só 15 anos. Mas foi muito, hein? Mas 15 anos que eu trabalhei, se botar em contras, se dá quase por 30 anos, que nós não tinha hora para trabalhar. Porque o meu companheiro João aqui falou que ele é ferreiro. Ele é ferreiro, sim. Mas nós tínhamos duas classes de ferreiro. Tinha nosso ferreiro que era fazer peças, essas coisas para a linha. E tinha nós que era o ferreiro de fazer peças para as máquinas que chegavam, quebradas, que vinham de ponta de areia, que vinham de lanço aí. Então, cada um vinha com a peça quebrada. E chegava aqui, chamava ferreiro da locomoção. Aí nós íamos trabalhar, fazer aquelas peças para colocar nessas máquinas, para elas tornarem a seguir a viagem. Legal. Cada um tem uma história mais bonita que a outra, né? A gente dá vontade de ficar batendo papo aqui, para que eles possam contar um pouco mais. Mas nós queremos ouvir todo mundo, um pouquinho de cada um. Então, vamos alongar aqui a nossa entrevista. O senhor, qual o nome? Juracima Elgaço de Santos. O senhor também tem cara de menino. Não acredito que o senhor trabalhou na Bahia em Minas. Trabalhei muitos anos, 20 anos. Agora, eu estou achando que vocês tomavam alguma coisa, assim, para permanecer jovem. O que está acontecendo? O senhor, por exemplo, tem cara de menino também? E trabalhou na Bahia em Minas, que foi extinta há muito tempo. A felicidade de estar trabalhando numa grande empresa, que era a Estrada de Ferro Bahia em Minas. Vem o que lá? Eu era marceneiro. E trabalhava com madeira. Isso. Marceneiro. Fabricava móveis, escadas, etc, etc. Beleza, brigadão. Vamos chegar mais para cá, Leandro? Vamos chegar mais para cá. Mais um aqui, qual o nome? José Simões. O senhor também pôs a mão na massa? Não, eu trabalhava na parte administrativa. Mas pôs a mão na massa, trabalhou na Bahia em Minas. Exatamente. Quando foi embora, chorou? É, sentiu muito, né? Deu uma dorzinha no coração, sim. Mas fazer o quê, né? É, tinha de trabalhar para sobreviver, né? Tá certo. Vamos dar sequência. Vamos afastar um pouquinho, porque falar hoje em Teoflotone é o ferroviário mais antigo, né? Dos que trabalharam naquela época, ele é o ferroviário mais antigo. Qual é o nome do senhor? Aquileu Ramos. A voz está firme ainda. 92 anos de idade. É isso, Aquileu? 92 anos. Legal. O senhor fez o quê na Bahia em Minas? Na Bahia em Minas fui trabalhador, feitor e fui mestre. Mestre? Mestre de linha. 14 anos de idade, fui designado a mandato de vício. 14 anos de idade. Então foi responsável bem cedo, hein? O diretor era doutor Gimiro Pavel. Pois é, o senhor casou com quantos anos? Hein? Com 25 anos. Teve quantos filhos? Seis. E já perdeu as contas do neto ou ainda guarda na memória? Não tem demais. Seu pai, a mãe respondeu, velho, tudo. Pois é, agora a respeito da Bahia em Minas, o que o senhor guarda de mais importante dessa ferrovia que trouxe o progresso para a nossa região? Ah, eu fiquei muito sentido com o acabamento dela, que eu fiquei 38 anos na Bahia em Minas. Entrei na estrada 18 de dezembro de 1924 e saí 9 de janeiro de 1962. 38 anos de serviço. Quando tiraram ela daqui? Minha matrícula é cheia de elujeio. E eu tenho que botar a turma lá, a rainha das outras. Foi elujeio muito elujeado. A turma do senhor era a melhor? É, a minha era a melhor. Depois passei para a Mestre, designado pelos venefeiros, já estava lá para a Portela. Agora, vocês todos fortes, né? Pessoas com 70 anos, com a cara de menino. O outro aqui na casa dos 65, também muito forte. E o senhor com 92, falando fluentemente, com essa força toda. Qual é o segredo para tanta vitalidade? Qual é o segredo? É. Alimentar pouco, dormir bastante. Quer dizer que o segredo é comer bem, comer gostoso e dormir muito? Dormir muito. Pinga só aperitivo. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Se já gerar? Sopanado almoço, todo dia. Beleza, então. O segarrinho está ali, né? Pois é. Olha lá, Leozinho. Está mostrando ali. Jesus. Como é que é? Meu médico é o doutor Ostaque. O médico é o doutor Ostaque? Ele gosta muito de mim, me trata muito bem, me dá muito remédio. E eu agradeço muito também. Agora, eu tenho um dourado lá para desse tamanho para ele. Todo dourado está com peixe para ele. Vim dar lá para agora esses dias. Beleza, 92 anos, hein, gente? Olha a vitalidade desse moço. E as mulheres, né? Vamos partar. Já ouvimos a Beneta e mais uma turma aqui. Qual o nome da senhora? Eu me chamo Inês Bianco Panatiere. Panatiere é alemão, italiano? É italiano. Pois é. E qual a ligação da sua família com a Baiminas? Meu pai era pedreiro da Estrada de Ferro Baiminas, então ele trabalhou 35 anos na construção civil. Então, trabalhou não só aqui em Tioflatone, como nas diversas estações, em todo o leito da Baiminas, né? E com muita tristeza a gente viu a Baiminas ser extinta, né? E mais tristeza ainda foi de ver os prédios, a obra arquitetônica da Estrada de Ferro Baiminas ser destruída. Por exemplo, a nossa, que hoje é rodoviária, que era a estação ferroviária, era um prédio de uma arquitetura lindíssima. Aqui no muro da associação tem retrato, e nos arquivos também tem retrato, da antiga estrada, a estação da Estrada de Ferro Baiminas, que foi destruída e feita em outros termos, né? Que não são tão lindos, tão bonitos como era a nossa estação. Ela era linda, de uma arquitetura maravilhosa, infelizmente foi destruída. É bom que as autoridades se alertem, para que não deixem acabar as coisas bonitas, as coisas antigas e belas da nossa cidade, como foi o que aconteceu com a nossa estação ferroviária e toda a obra arquitetônica da Estrada de Ferro Baiminas. Legal, falou bem demais, hein? Mais uma, são parecidas, tem algum parentesco? São irmãs. São irmãs. É. Legal. Italiana também. É, Josefina Panacchieri. Legal, é a mesma história dela, hein, né, Angela? É, Feijovane Panacchieri. Beleza. E as duas, tem aqui a senhora e a sua esposa, falar com esse cidadão aqui, mostrando ele aqui, o nome é? Meu nome é Antônio Simões. Antônio Simões, vou diga-se passagem, é um dos que corre atrás aí, para manter acesa, essa chama, né, de importância que tem a Baiminas para a nossa região. Antônio Simões, como é que é a ligação da sua família com essa ferrovia? Bom, meu pai trabalhou 44 anos na Baiminas, ele chegou a ser chefe da garagem, tem meus irmãos também que foram funcionários, né? E você chegou a atuar? Eu cheguei sem aprendiz, entendeu? Mas tão logo eu entrei e eles acabaram com a Baiminas, sabe? Essa foi a tristeza maior. A tristeza maior, porque, como você bem sabe, os homens que fizeram a história de Tio Flotone, tá aí os poucos que ainda sobraram, estão aí, sabe? A importância que foi a Baiminas, tá? Então, eu realmente, eu sou um camarada, assim, que Benedita tem mania de dizer que eu sou um apaixonado e sou mesmo, entendeu? Porque, realmente, eles fizeram a história de Tio Flotone, sabe? E, às vezes, não são reconhecidos, entendeu, Alberto? Tá? É por isso que a gente está correndo, assim, atrás, para rever essa história, tá? De tão importante que foi a Baiminas para Tio Flotone. Legal, Antônio Simões. E a senhora, qual o nome? Selma Ferreira Caminhas. E qual a ligação da família da senhora com a Baiminas? Meu pai, Paulo Ferreira Caminhas, e tive também quatro tios que trabalharam também na extinta Estrada de Ferpa, em Minas. E, como é que é? Endossando as palavras de Dona Inês, realmente, eles estão acabando com o nosso patrimônio. Inclusive, o nosso pontilhão, que era preto, foi pintado agora de vermelho, entendeu? Tirou totalmente a estrutura, apesar de que melhorou, sim, porque as estavam, estragavam rapidamente, né? Mas a cor deveria ter mantido. Mas aí tem jeito ainda de fazer uma reivindicação e mudar. Mas se tem jeito, por que mudar? Por que que eles não pensaram onde pintar, não consultou a gente? Mas a partir de agora que está saindo na TV Imigrante, vamos torcer para que eles mudem, né? Foi a falta de respeito que fez com a gente morador da rua. E com os ex-Baiminas, entendeu? Podia ter nos questionado, perguntado, o que acharia de mudar a cor. É claro que iríamos dizer que não. Não é para manter o patrimônio histórico, então manter a cor. Tá certo, a reivindicação vai chegar lá no prefeito Getúlio Neiva. Tá lá mais Baiminas, né? Outro sobrinho, é neto de Baiminas. Lá no fundo, a Maria é meio envergonhada, mas tá saindo também, viu Maria? Olha gente, a história é linda demais. A história é muito bonita, dá até vontade de ficar a tarde toda aqui, falando a respeito desse pessoal, alguns que colocaram a mão na massa mesmo e trouxeram o progresso para o Teoflotone, e esses que são originários desse pessoal, como as senhoras ali que puderam falar, e outros mais. Eu vou voltar aqui com o Glair, ele que é o presidente da Associação Cultural Ferroviário Bahia Minas, e vai fechar para a gente aqui, deixando o apelo aí para as autoridades, o que é que efetivamente a Associação de vocês está precisando para continuar resgatando e mantendo a história de nossa cidade viva? Roberto, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à TV Imigrante, a oportunidade aí, que nos ofereceu, de divulgar mais uma vez, apesar de morta a Baiminas, ela continuará na mente de todo o ferroviário ainda vivo, inclusive da cidade. Eu até estou, não sei se eu diria um slogan que eu falo, eu tenho repetido aqui várias vezes, quer queiram, quer não, a Baiminas fez, faz e fará parte da história de Itaflotone, e do Vale do Mucuí, talvez de Jaquitinhonha. Você falou em reivindicações, nós estamos lutando para conseguir todo tipo de objeto que pertenceu a Baiminas, inclusive mandar uma carta para o governador, que nos desse acesso dentro da rede fioviária lá em Belo Horizonte, para conseguir documentos, como por exemplo, tem um documento do meu avô, naquele tempo chamava-se matrícula, depois fé de ofício, seria um dossiê da vida funcional do cara, é o que ele falou, onde teria elogios, punições, períodos de licença, férias, promoções, conta a história funcional da pessoa. Essa parte existe de meu avô lá em Belo Horizonte, e nós estamos querendo, justamente para ampliar a nossa intenção com o Mucuí, é fazer um museu ali naqueles dois cômodos, e uma secretaria aqui. Não só para atender o ferroviário do todo, não, mas eu tenho falado em várias escolas a respeito de estrada de ferro, a gente te molhasse um pouquinho, o que é uma estrada de ferro, o que é que ela funciona, como funciona, a finalidade. Eu tive essa oportunidade em algumas escolas de Itaflotone, e nós estamos aqui à disposição da associação, não só eu, como todos os ferroviários aqui, de braços abertos para receber qualquer um, e dar qualquer tipo de informação, e receber qualquer donativa que seja, para manter a associação e manter o museu, que eu acho que não vai valer para mim, para ver meus netos, meus bisnetos, igual vocês também, pela idade dos ferroviários aí. Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti